Mensagem de uma rainha orgulhosa após o seu desencarne. Presente no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. O orgulho me perdeu sobre a terra. O que foi que levei comigo de minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. Rainha, eu fui entre os homens. E rainha, pensei que ia chegar no reino dos céus. Mas que desilusão e que humilhação. Em vez de ser recebida como soberana, tive acima de mim homens que eu considerava pequenininhos e os desprezava, por não terem veias, um sangue nobre, um sangue azul. Só aí que eu fui compreender a vaidade dos homens e das grandezas que tão avidamente buscamos sobre a terra. No plano espiritual, não se pergunta o que você foi, que posição ocupou, mas sim o bem que fez, as lágrimas que enxugastes. Se viveu com benevolência para com todos.